Oi, gente! Oi! Tô com a minha filha, Laura! Oi! E tô com a minha filha, mamãe! Oi! Então, hoje eu vou conhecer a princesa Sofia! Escreva-me o like! Escreva-me já! Bora conhecer a princesa Sofia! 3, 2, 1! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi! Calma, calma! Não precisa chorar! Não precisa chorar! Não precisa chorar! Não reclama! Não reclama! Não reclama! Não reclama! Não reclama! Vem! 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 Ô meu céu! Ô meu céu! Então, não é lindo! Nhe, nhe, nhe! Não é bebê mesmo, não! É? Então, ela não é recém-nascida! Ela é uma bebê! Ela é uma bebê mesmo! Ela já é uma bebezinha! Já tá com mais de 40 dias! 40 e 7! O que foi, mamãinha? O que foi? O que foi? O que foi? O que é que a gente quer? O que o mamãe quer quer? O que? O que o mamãe quer quer? Hoje ela quer peitinho! Pronto! Agora é o CESV! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Agora é o fim do vídeo! Tchau! 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 Beijo no seu like! Beijo no seu like! Se inscreve no seu canal! Beijo no seu like! Se inscreve! Ativa o sininho! Tchau! Ai, meu Deus!